Fala pessoal, mais um pequeno vídeo, né? É dando uma informaçãozinha só, né? Pra... pra... Às vezes, né? Os colegas de trabalho, o motorista, o caminhão... O dono do caminhão também, né? É pra todos, tá bom? Porque às vezes na correria a gente não consegue pensar direito, ter a vontade de terminar logo o serviço, deixar pronto, né? Agradar o cliente também, tá certo? Então, o que eu vou falar pra vocês aqui pode ajudar, sim. Talvez vocês estejam na correria e não conseguem ver, né? Ver essas coisas. É o que que eu vou falar? É sobre os sensores, né? Quando você passa um computador, ou se você fizer algum teste com multímetro e vem acusar o sensor, né? Sobre sensores, sobre instalação, um pouquinho de cada coisa, tá certo? Claro, agora eu preciso falar pra vocês que conto com a ajuda de vocês, que se inscrevam no canal e deixem um like, tá bom? Lembrando que eu faço vídeo de toda a área mecânica. E outra coisa, na descrição aí tem vários links de três canais, tá bom? Entre lá, veja canais. É um canal sobre válvulas, sistema de frio pneumático. É um canal sobre a palavra de Deus, que sou eu que estou no seu evangelho. E é outro canal sobre detectorismo. É caçar metal, né? Dentro do mato, nas montanhas, em outros lugares. Então, o seguinte é isso. Vamos fazer aqui. É pra vocês, meus amigos, que no caso, vai fazer o serviço, vai fazer um teste. Se por acaso você passar um computador, né? Claro, passou o computador e de repente acusou um sensor de... Isso aqui é pra qualquer caminhão. Isso aqui é um motor MAN, né? Motor MAN D08, do 2480, mas não importa o caminhão, se for motor eletrônico, com injeção eletrônica, sistema eletrônico. O sistema, o que eu vou falar aqui, é pra todos os eletrônicos. Na questão de sensores e do sistema elétrico. Digamos esse aqui. Deixa eu ver aqui melhor. Pronto, esse aqui, que é um sensor de quê? Que fala a temperatura e a pressão do combustível que está no reservatório aqui do filtro diesel. Se por acaso você passar um computador e você ver realmente que está acusando no computador o sensor do copo lá ou da caneca, né? Do filtro diesel está mostrando que está com baixa pressão. Então se está com baixa pressão, meus amigos, não é chegar a gente e trocar o sensor, tá bom? A gente pode fazer o quê? Pode desconectar e ver se realmente pode ser a instalação, né? Que não esteja, no caso, alimentando o sensor. Às vezes pode não estar chegando um aterramento, um positivo, às vezes o fio torou. Tá bom? E outra coisa, aí faz um teste também nos sensores sobre o teste de resistência. Fez o teste de resistência, aí sim a gente consegue identificar e dizer que realmente está ruim. Essa é a única forma que a gente... Não é a única forma, claro, né? Mas no caso, é a única forma, sim, 100% que a gente possa dizer que realmente a bronca é no sensor. É um sensor de... Sensor MAP, né? Sensor de temperatura e pressão do ar do cano de admissão. Aqui é outro sensor sobre pressão de combustível. Aqui é outro sensor do cano de admissão na pressão do ar também. Você fazer o quê? Para a gente chegar a uma conclusão que ele realmente não presta. Está com defeito. A gente teria, primeiramente, fazer um teste no conector, né? Se a instalação está tudo ok. Quando você liga em ignição ou, se não, um teste de continuidade pegando do sensor até o módulo. Claro que tudo isso aí tem que ter um esquema elétrico. Acredito que eu acho que eu tenho esse esquema elétrico. Se alguém precisar eu passo, tá bom? Outra coisa. Aí, no caso, remover o sensor. A gente faz um teste logo nele se está funcionando corretamente de acordo com o manual, né? De acordo com a parte elétrica do manual, do motor. Fez um teste no sensor, no conector, né? Conectou na instalação. E viu que está chegando corrente, nunca está chegando positivo, chegando negativo. Está funcionando normal a parte elétrica, né? A parte da fiação. Aí você poderia tirar o sensor. Tirar o sensor para fazer um teste de resistência para ver se realmente é ele. Porque esse é o único teste 100% que a gente pode acusar se o sensor está ruim. Não, o sensor de fazer um teste de resistência em qualquer sensor ou atuador. No caso, um bico injetor, uma unidade injetora, você faz um teste de resistência para ver se as bobinas estão boas ou se está queimadas. porque elas podem queimar, claro, com curto ela queima. Então faz um teste nas bobinas das unidades injetoras dos Mercedes, unidades de todos os caminhões, né? Motor eletrônico, o bico injetor, que trabalha a parte solenoide dos bicos injetores. Então tem que fazer esses testes nele. Pronto, esse aqui mesmo é o bomba de alta pressão, né? A CP3.4, ela tem uma válvula M-Prop, faz um teste também na bobina dela, tá bom? Teste na bobina, dá um teste de resistência. Às vezes, pronto, um sensor de rotação, sensor de fase do motor, o que acontece? Às vezes, eles estão sujos, aí eles mostram no painel ou no computador dizendo que está com defeito, né? Está com defeito nele, falha neles. Então a gente pode fazer o quê? Pode tirar os sensores, né? Sensor de rotação, sensor de fase, o que é causar no painel para poder fazer uns testes. para poder fazer um teste de resistência neles, que é os testes 100% corretos é esse, teste de resistência. Porque esses sensores são tudo caros, tá bom? Uns sensores caros que não dá para a gente chegar e comprar e trocar assim. É complicado isso aí. Então, outra coisa, às vezes, pronto, um sensor de rotação que fica, um sensor de rotação que fica na caixa de marcha, né? No caso, que fica na, na, na caixa seca aqui, né? Que fica no volante, pronto, no volante, fica mais fácil entender. Que fica no volante, esse é o sensor de rotação, fica no volante. Às vezes, pode acontecer do volante estar com defeito, estar com folga. Claro que é muito difícil o volante abrir folga nele, Só se alguém já trocou a embreagem e removeu o volante dele, removeu o volante do motor, ou a cremaleira, como alguns entendem, e possa ter, possa ser que quando apertou, não apertou direito e está folgado. Pode acontecer isso, né? Pode também, pronto, na, na, é isso mesmo. Pode também acontecer do motor estar com muita folga no bronze, no bronze, no bronze central, que é o bronze, o bronze que faz a folga. Quando eu digo bronze, é casquilho. No bronze central, no que faz a folga axial do vidro, brequim, possa ser que ele está com muito desgaste. O que acontece? O volante, ou a cremaleira, né? Ela, ela se afasta do sensor, do sensor de rotação, vai dificultar também pegar. Então, a gente não pode chegar e trocar o sensor de rotação. A gente fazer o quê? Fazer um teste logo no, no, no conector, né? Que está, que está pegando no sensor de rotação. Fazer um teste, está funcionando correto? Está funcionando correto, está tudo certinho. Um teste de continuidade, está funcionando a instalação do sensor, tá? Tira o sensor, faz um teste de resistência, está bom? Está, faz a limpeza nele. Aí examina agora o quê? A cremaleira, como é que está? Às vezes, muita folga mesmo, na folga, no bronze, que faz a folga axial, no bronze central, no caso. Ele, quando eu digo bronze central, não quer dizer que ele é no meio do motor. Às vezes, é no começo, às vezes no meio, ou às vezes é atrás, tá bom? Então, folga também faz isso, ela afasta o volante, e o volante fica um pouco afastado do sensor, aí dificulta pegar. A mesma coisa, é no sensor de fase. Se o bronze, o bronze não é, se, a, é porque tem uma, tem uma pecinha que segura, o, o comando de válvula, né? Uma chapinha, uma chapinha de ferro, ela segura o comando de válvula. Dependendo do desgaste dela, ela vai afastar um pouco mais do sensor de fase, ok? Ela se afasta um pouco do sensor de fase, e dificulta pegar. Às vezes, o caminhão tá como? O caminhão tá deitado assim, com a frente pra baixo, e o volante, se tiver com, e o, o comando tiver com muita folga nessa peça, ele vai descer um pouco também, e se afastar um pouco do sensor de fase. Aí dificulta pegar. Por isso que eu vou fazer esses testes logo, nesses sensores. que às vezes pode ser até uma parte mecânica com defeito. Todos os sensores, a gente tem que fazer logo o teste nos conectores, fazer teste de resistência nos sensores, fazer uma limpeza nos sensores, né? Nos sensores e também nos atuadores, porque atuadores é outras coisas, sensores é outras coisas. Depois eu faço um vídeo explicando melhor pra vocês, tá bom? Então eu tenho que fazer um teste nessa área todinha pra vocês, meus amigos, não chegar a trocar as peças, e depois até se aperrear, porque é muito chato, velho. O cara troca uma peça com aquela esperança, querendo terminar com esse vicinho, vai dar certo, e de repente, do nada, não adiantou o que você fez. É chato e é triste, né? Aí, faz esses testes. Se alguém precisar do esquema elétrico, eu acredito que eu tenho, tá bom? Eu passo pra vocês na hora. Bom, eu acredito que é isso aí, sensor de rotação, todos os sensores do motor e todos os atuadores, todos eles têm bobinas, não, bobinas não. os atuadores do motor, ele tem bobinas, tem que fazer teste também de resistência. Já agora, os sensores, eles têm que fazer também teste de resistência e fazer limpezas nele, tá bom? Essa é a dica, acredito que tem ajudado alguém, tá certo? Então, tchau. Tchau.